Quanto mais backs, mais hits Patricias da Buscor, Patrick Taxa, racha Quando o balo pra ela é um rachi Rachi Quando o balo pra ela é um rachi Rachi Cobra K Big Não Oh, perdão JP E WM Eeeeh! Eeeee. Eeeh. Ai, 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 essa batalha vai ser sincera. Já tem bastante vez que vocês batalharam? Faz tempo, mano. Faz tempo, então? Acho que a última foi no Líbano. É, foi no Líbano, foi no Líbano. Carai, então, mano, foi antes da pandemia, então? Não, foi tipo, teve a pandemia, aí deu uma amenizada, aí teve o Líbano. Brabos! Satisfação, batalha do Líbano! Na Ribonaldeia, ouvintes. É também Líbano, mano Os moleque lá do bairro do Cante, velho Salve Nairon, salve Maza Salve toda a equipe aí, vocês são bravos, família Tamo junto, hein Quem começa? WM começa Isso É semifinal, galera Ei, então já pega a virada do beat Deixa que eu encaixo no beat Pois esse é meu traço, sinceramente faço a rima Se eu tira bem, se você é um cabaço Sigo fazendo aquela minha rima Eu sei que cê é brabo no improvisado Só que hoje vai ganhar no freestyle Quem veio com o palco bem mais preparado Pois me preparei que na última eu fiz feio Hoje eu vim aqui sem receio Hoje eu vim tipo Dominique Toretto Sem pé no freio Por isso que eu vou fazendo minha rima Cê tá bem ligado aqui na batida Cê tá pronto para o tiroteio Se eu te acertar não vai ser mala perdida Cê disse que na outra você foi feio Eu não posso repetir essa frase Porque casa cê não saiba, cuzão Eu fiz a final na primeira fase Então cê tá ferrado, JP que te bate Faz o verso que é tipo alicate Eu vou chegando pra ganhar de você Mas sabe que não tem nem empate Cê disse que você é o tiradentes Mas esse não é dia de glória Não tem vitória Tá na batalha da aldeia Na praça não fez história, né? Isso que é foda Então como que cê é o tiradente? Se você não consegue fazer isso na hora E seu talento suja o tom de repente Hoje tô com meus parça na praça Fazendo minha rima, passando minha ideologia Se na praça eu não fiz história Nessa praça eu passei minha filosofia Por isso que eu vou rimando É mais do que rima em cima da batida É você expressar o sentimento E passar sua filosofia de vida Mas você não tá nessa praça Você tá num palco Peça atenção arrombado Cê falou de filosofia A minha é aberta Mas você não aguenta que o corpo é fechado Hein? Cê tá entendendo? Não entra na mente que é um labirinto É por isso que quando eu rimo Eu só trago verdade Por isso não minto Por isso que você não mente Parceiro, eu rimo na noite de crime Cê falou que o seu corpo é fechado É tipo o nome daquele filme Vou rimando naquela sala Fazendo a rima Eu sou corpo fechado Eu dou pião na sua mente E hoje você se sente fragmentado Eu não me sinto fragmentado Porque eu tenho uma só identidade Eu não tô na maldade Eu sou de verdade Eu não tenho várias É só uma realidade Eu não mudo quando você faz Mas sabe que agora Meu quarto eu não mudo corpo Cê tá achando que eu sou fragmentado Eu mudo nessa frente Sou tipo metamor Pois nós prepara a rima rara Cê muda de flow Igual muda de cara Fazendo freestyle Cê não é moeda Cê rima mal É duas cara Por isso que eu vou fazendo Minha rima Cê tá bem ligado Pra mim cê é make Você é duas cara Só que eu sou tipo Tony Eu sou Scarface Cê falou que eu sou duas cara Você é tipo Tony Montana Mas sabe que JP que vai chegando Sabe que eu mato leão na savana Como cê fala que eu sou duas cara Cada história, cada resultado Se falaram pra você Que eu sou duas cara Entenda A moeda tem dois lados Uuuuh Ai, 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 ai Máximo respeito aos dois MCs presentes aqui Semifinal cabulosa A votação tá valendo Geral, geral, geral Vem com nós, vem com nós Ai, ai, ai Tá pegado, tá pegado Momento de tensão, certo A gente fica aqui prestando atenção Na votação E vemos que Tem os meninos aí Desenvolvendo, né A votação em casa Quero ver geral comentando aí, ó 1 a 0 JP Certo? Quem terminou foi JP JP começa É sem grito porque o bagulho tem que ser rápido Meu mano, mas eu nunca falo de flow É porque é a minha essencialidade Aqui não é fazer só ispo de flow Eu disse que a moeda tem dois lados Mas cê tá ligado a rima que é boa Cê disse que eu tenho duas cara Duas cara tapa por uma coroa Hein? Tipo a minha que tá na minha casa Já tá bem em brasa Faz rima que é foda Enquanto você é WM1 Um salve pra NASA Não Porque você não consegue fazer essa rima Mas cê não é em brasa Um salve pra NASA Cê não é ET Pois quando rima não se sente em casa Eu? Claro que eu me sinto em casa Faço meu freestyle aqui pro amor Um salve pra casa Um salve pra todo maloqueiro Que na vida segue sonhador Fazendo a rima Cê tá bem ligado Que eu faço isso de coração Porque meu sonho Eu não deixo de lado Por dinheiro do patrão Sigo fazendo minha rima Cê tá bem ligado Que o beat encaixa Cê não aguenta parceiro Porque eu sou branco Mas preto é a faixa Faço a rima Cê tá bem ligado Que eu rimo tipo Karate Que eu vou combater Faço meu freestyle Uma cara Pois tenho Karate Só que minha vida é de principal Não é tipo adjuvante Salve pros maloqueiros Que já perceberam Que sonhar não é o bastante Cê vai embora Você só corre Você só sonha Tipo na sua cama É por isso que você não levanta Faço a rima Enquanto cê desmonta Eles falaram que eu era figurante Deram figurino Aqui não é problema Sou figurante Que o melhor figurino Pra roubar o filme Roubar a cena Vou seguir fazendo freestyle Cê tá bem ligado Eu escuto o que eu ouço Roubei a cena do seu filme O protagonista Acabou no meu bolso O protagonista acabou no seu bolso Mas sabe que eu tô num abismo Isso é batalha da aldeia Eu não vou ganhar Só por protagonismo Então você já fica puto Sabe que eu tô nesse improvisado Cê é figurante Fez papel de árvore Pois quando rima Tá sempre parado Cê falou que cê é protagonista Parceiro Você não segue esse baile Eu sou figurante Porque minha vida Não tem roteiro Ela é de freestyle Então tá ligado Né meu parceiro Por isso que eu faço obra-prima Piquei Fabio Braza Cada passo que eu dou É Deus fazendo freestyle de cima Como que sua rima Não tem roteiro Mano Cê sai vazado Tipo drift Se você sempre se vitimiza Então todo freestyle seu tem o script Como que cê fala que não tem roteiro Arrombado Sai fora Porque você é decorado Já percebi que você nunca fez rima na hora Eu sempre faço rima na hora Não sou decorado Não sou vitimista Faço minha rima Você só reclama Pois não pega a pegada do artista Por isso que eu vou levando Cê tá bem ligado Agora no improvisado Não sou vitimista Mas eu aprendi Que os humilhados serão exaltados Os humilhados serão exaltados Cê falou que cê não é vitimista Só que o Jota Pê não se vitimiza Pega sua rima e já te minimiza Isso que é foda Mas cê tá ligado mano Que eu mato Pois isso não é uno Tô saindo tipo chave Te minimizo com minimizuno Ele tá minimizando Tipo PC Cê tá bem ligado Isso não importa Minimiza a minha janela Que eu chego aqui Com dois pés na porta Por isso que eu vou fazendo Cê tá bem ligado Agora a rima é sônica Você rima mal Só fica de aba anônima Vai que vai Seus monstros Parabéns aí Que round cabuloso papai Chambra na votação Chambra Galerinha Tamo chegando aí Na etapa final da batalha É muito importante Que você compartilhe Essa transmissão Manda aí nos grupos De Whatsapp Facebook Instagram Tá ligado Tudo que é lado aí mano Que cês tem rede social Que eu tô ligado Então mano Compartilha aí ó Twitch.tv Barracante Poucas ideias Daqui a pouquinho Vai ter show mano Raikais Costa Gold Tiago Cid Daniel Araújo No Kelly Tá ligado pai Vai ter também Que mais? Guimeta na casa Vai ter Krauk também mano Meu pai amado Segura Segura papai Segura Ai Ansiedade a mil Terceiro round Bora Bate e volta 2-2-2 Que começa WM começa Bora Sorta nó DJ Yeah Ai Na virada do beat Na virada do beat Na virada do beat Eu sou tipo um óleo corrosivo Meu parceiro Por meu freestyle é ácido Eu rimo no bumbet Eu no trap Eu rimo na praça Por meu freestyle é clássico Fazendo minha rima Eu não tento ser o mais foda Tento ser o mais prássico Tipo o hatch Você minimiza Pra mim o mínimo Do mínimo É na rima Eu dá meu máximo Imita a rima dos outros Por isso que você tá falando Que você é ácido Mas você é o próximo Eu tô transformando em potável Tirando todo esse agrotóxico Você tá entendendo meu parceiro Mas sabe que agora Eu já chego te matando Você não é arquiteto dano Não é atleta do ano Por quando tá rimando É o pateta do plano Eu não sou o pateta do plano Você tá bem ligado Aqui é o meu conduto Eu posso ser o pateta do desenho Só que você é cachorro Pega a coleira Que hoje você sai pluto Eu vou seguir fazendo a rima Tá bem ligado Que aqui eu sou prático E vou seguir fazendo o meu freestyle Você é tipo um ectoplasma Você fica plasmático Eu sou pluto Você é pateta Os dois é cachorro Mas todos os cachorros te detestam Porque ao invés de você fechar com nós Você fica falando com o cara que te adestra Essa que é as ideias Você não fala o meu linguajar Por isso que eu tô em outro lugar Você sabe que é que eu vim te tombar Toma rodo Fica fazendo pose Eu tô em outro patamar Você tá em outro patamar Mas você não tá voando alto Vou fazer na rima É só rasteira aqui no seu salto Por isso na rima eu sou Você é pluta Eu sou Escobar Você quer plata ou plomo Por isso mesmo que eu fico aqui desenvolvendo Tá ligado que essa ideia fica pasma Você só rima pelos planos Só que eu aprendi com sabotagem Fala muito quando rasga Que Pablo Escobar é você que fica na internet Não traficou a droga verdadeira Que fica só no celular sem tim Que Pablo Escobar é esse que só fica sem fronteira Me explica qual que é da caminhada Sabe que você tá sendo amassado Eu tô calmo Por isso que eu te enterro hoje a sete palmo E no seu velório eu vou ler um set salmo É que eu sou Pablo Escobar E eu tô traficando rima Quando não tem batalha dentro da minha periferia É que eu sou Pablo Escobar da internet Tô passando ideologia O Jenny só vê putaria E vou seguir fazendo rap Por isso que eu vou rimando Sou porteiro em toda portaria Você não entra no condomínio do meu rap Porque rima boa eu sei que cê não portaria Eu venho de onde os cara fica comendo migalho Enquanto você representa os cara que come alcatra Quer falar que ideologia não é putaria Então hoje te apresenta ideologia do Mr. Catra Essa aqui as ideias não vem desmerecer Não vem bater Eu vim rebater, vim matar você Porque esse aqui é o debate E eu vim pra ganhar Hoje eu não vim pra perder Uouuuu Que que é isso? Parabéns aos dois MC Certo, votação tá valendo Quem será o segundo finalista? Votação tá na tela Momento de tensão Fechou 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 Tela, tá ligado? Tem uma tela aqui Que a gente tá vendo tudo Tensão brabo, tipo Tensão brabo WM Finalista Brabo Quanto mais backs, mais hits Patrícia da Pusco Patrick Tacha, racha Quando eu bolo pra ela um hachi Tenta, 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 tenta